Sou Rubens Bueno. Para o PPS, política é coisa séria. Cuidar dos assuntos públicos exige responsabilidade, idealismo e preparo. Antes de serem apresentados a você, os nomes que indicamos são selecionados, participam de cursos obrigatórios para a função que vão exercer e se comprometem a seguir as nossas regras de conduta. Por isso, se é PPS, você pode confiar. É PPS E23. Pode confiar. PPS E23.